O próprio PT, é claro, o maior interessado, o PDT, que ficou já de fora da disputa no segundo turno, e o Jean Wyllys, do PSOL, dizem que vão pedir na justiça formalmente a cassação da candidatura de Bolsonaro por causa de uma denúncia feita em matéria que foi manchete nesta quinta-feira no jornal Folha de São Paulo, dizendo que empresas estão pagando milhões para distribuir via WhatsApp para listas imensas aí, com muita gente, de material contra o PT, contra os adversários, e que isso vem ocorrendo já desde o primeiro turno. Muito bem, só que a matéria da Folha de São Paulo, ela fala que isso está acontecendo, e aí, de fato, a gente vê aí que é um esquema muito gigantesco, e que tem um trabalho profissional por trás disso, não é simplesmente de apoiadores, embora Bolsonaro tenha muitos, muitos, muitos apoiadores voluntários. Mas a matéria não traz prova nenhuma em relação ao que é ali denunciado. A matéria diz que ocorre, e aí, quando vai entrevistar quem supostamente estaria fazendo isso, a pessoa simplesmente nega. Não, não existe isso, pronto. Então, a matéria não traz evidências disso. É possível, é provável que tenha uma continuidade, né? Esse tipo de material geralmente não se esgota numa única matéria. O pessoal já faz planejando mesmo uma série, e até vendo a repercussão do dia, para incluir no jornal do dia seguinte as consequências daquilo. Por exemplo, uma série de juristas estão sendo ouvidos e dizem que há, sim, aí, havendo essa situação, a candidatura poderia ser caçada. Agora, alguém acredita que o TSE vá caçar uma candidatura do líder das pesquisas, do líder do primeiro turno, daquele que está aí fazendo essa campanha e empolgando milhões de seguidores, Brasil afora, que até compram a camisa do candidato, não tem a menor possibilidade disso acontecer. Mas a campanha do Fernando Haddad está precisando muito, nesse momento, de repercussão. Precisa fazer coisas que façam, que mantenham viva a esperança dos seus seguidores, dos seus eleitores de chegar lá, de conseguir alguma virada. E, no mínimo, tem que conseguir alguns pontos a mais nas pesquisas de intenção de voto. Tentou aí essa frente com outros políticos, Fernando Henrique, Ciro Gomes, Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF, que também não quis aparecer na foto. E eu não sei nem se aparecendo isso iria ajudar, porque o que está muito claro nessa eleição é que as pessoas querem distância da maioria dos políticos. Embora o Bolsonaro seja um político tradicionalíssimo, que está lá no sétimo mandato, mas como ele era um político que ficava ali de escanteio na Câmara, não tinha influência, não tinha poder político, não comandava um partido, ele também ficou de fora dessas articulações mais pesadas que queimaram o filme de todo mundo. E aí está todo mundo acreditando que ele é diferente dos outros. Mas, em geral, se associar com um político não está dando voto, está tirando voto. Haja visto o caso de Geraldo Alckmin aí, que formou aquela aliança enorme, com o Centrão, com todo o tempo de TV e rádio do mundo e não saiu do lugar. Muito pelo contrário, teve a pior votação da história do PSDB. Enfim, Haddad precisa criar fatos. Inclusive, nessa quinta-feira teve o apoio de juristas, mas não ajuda muito, né? O Cacai, advogado de um bocado de réu da Lava Jato. O Antônio Maris, que foi o advogado de Temer na Câmara dos Deputados, e salvou, ajudou a salvar o pescoço de Michel Temer nas duas denúncias apresentadas contra ele, aos deputados. Enfim, é uma situação que tem uma repercussão no mundo jurídico. Mas, para o eleitor, isso não fala muita coisa, isso não diz muita coisa. Agora, essa situação da Folha de São Paulo, essa manchete da Folha de São Paulo, causou um rebuliço danado durante essa quinta-feira. O próprio Bolsonaro veio ao público dizer, dá aquela clássica desculpa, que muitos consideram lulista, mas é generalizada para todos os políticos. Eu não sabia de nada, não sei de nada. Se eles estão pagando impulsionamento, é problema deles. Eu não posso controlar o que os meus apoiadores fazem, nem saber o que eles fazem. Ah, e o que é que tem se um apoiador vai lá e paga alguma coisa por conta própria, não tem nada a ver com a campanha diretamente? Acontece que não pode. Doação de empresas está proibido na legislação eleitoral brasileira. E, evidentemente, se essa doação acontecer, está sendo feita por fora. Daí é que estourou a hashtag Caixa2, Caixa2 do Bolsonaro. Não seria diretamente do Bolsonaro, mas seria de apoiadores do Bolsonaro. Ainda que, evidentemente, ninguém acredita numa cassação de candidatura de Jair Bolsonaro, Bolsonaro, mas cria fato, cria barulho e a candidatura de Haddad precisa disso nesse momento para seguir adiante. Ainda faltam dez dias para a eleição e é preciso demarcar território e é preciso se manter firme até o fim. Ainda faltam dez dias para a eleição e é preciso se manter firme até o fim.